A minha saudação a você que nos acompanha pelo site Turf Online, vamos com as marcações em vídeo para a reunião de domingo 23 de janeiro de 2022 no hipódromo da Gávea, no Rio de Janeiro. Na ocasião serão disputadas 9 provas a partir das 14 horas e 10 minutos. Antes de começarmos eu gostaria de fazer um convite a você amigo turfista que ainda não é inscrito no canal, a se inscrever, a ativar as notificações. Sempre que tivermos um vídeo novo o YouTube lhe avisa e assim estaremos ainda mais próximos. Primeiro páreo 2 mil metros grama para produtos de 3 anos sem vitória em paros de turma no Rio ou em São Paulo. Aqui eu fico com um orgânico meia dúzia de Lasix pela primeira vez, este defensor do Aras Figueira do Lago eu o considero força por aqui. Respeito demais o Jota, número 4 do estúdio JCR, que vem de 2 segundos lugares consecutivos e está aqui com muita chance de vencer também. Meia dúzia e 4, cuidado ainda com o número 3 de Jungleman, defensor do Aras das Estrelas. Meia dúzia e 4, diferença o número 3. Segundo páreo 1 mil metros grama para produtos de 4 anos até 3 vitórias, 5 anos até 4, 6 até 5, 7 anos e mais idade até 6 conquistas no Rio ou em São Paulo. Ouro Black, número 1, vem de um bom resultado, confirmando a sua última apresentação, será o vencedor por aqui. Número 9 de Belo Dólar, vamos apagar suas últimas apresentações, ele sabe mais do que vem mostrando, é meu indicado para a composição da exata 1 e 9. Número 3 de Mr. Kodiak, que vai muito bem no gramado e o apaixonado Thunder, número 5, também tem possibilidades por aqui. Minha ordem é 1 e 9, cuidado com os números 3 e 5. Passando ao terceiro páreo 1 mil e 600 metros grama para produtos de 3 anos até uma vitória no Rio ou em São Paulo. Airball, número 5 do estúdio Eternamente Rio, vinha competindo na esfera clássica, aqui é força destacada. Kiker Rock, número 7, que foi bem após vencer, é meu indicado para segundo, ordem 5 e 7. Possibilidades ainda eu vejo em Just Belo, número 2, que vem de uma bela vitória. 5 e 7, diferença o 2. Chegamos ao quarto páreo 1.300 metros grama para fêmeas de 4 anos sem vitória em páreos de turma, 5 anos até uma vitória, 6 até duas e ainda 7 anos e mais idade até 3 conquistas no Rio ou em São Paulo. Um páreo reservado a animais alojados no hipódromo da Gávea. Glory Cowgirl, número 612 do estúdio Indian Joe, baixou bastante de turma, aqui tem condições de brilhar. Considero sua principal oponente a Lei da Selva, número 4, que vai bem em pista de grama, 6, 2 e 4. Cuidado ainda com a Nostra Casa, número 2, uma filha do Plenty of Kicks. 6, 2 e 4, diferença número 2. Quinto páreo 1.300 metros grama para produtos de 3 anos sem vitória em páreos de turma no Rio ou em São Paulo. O Jargon, número 11, do estúdio Abias Corpus, vem de dois excelentes resultados, tende a ser o vencedor por aqui. Eu optei pela marcação do Jumanji Meia Dúzia, que fez uma boa estreia para a composição da exata 11 e meia dúzia. Possibilidades ainda eu vejo em Mad Show, número 8, outro representante do estúdio H&R. 11 e meia dúzia, diferença número 8. Passando ao sexto páreo, 1.600 metros grama para potrancas de 3 anos até 2 vitórias no Rio ou em São Paulo. High Wire, número 1, do estúdio Mendonça, considero a força por aqui, pegou uma boa baliza e tem condições de brilhar. Oak Flavor, número 3, doar a São Pedro do Alto, é sua principal adversária. Ordem 1 e 3, cuidado ainda com Kimberley, número 2, que retorna após longa ausência. 1 e 3, diferença número 2. Sétimo páreo, 1.900 metros areia, para produtos de 3 anos e mais idade, versão 2022 do Grande Prêmio Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Grupo 3. Aqui eu fico com a categoria de Olympic Impact, número 4, do estúdio Habeas Corpus. Vem de um bom resultado em pista de areia, tende a ser o vencedor por aqui. Zanda, número 5, vem de vitórias, inclusive na esfera clássica. Esta competidora da Fazenda Mondesir vai dar trabalho ao meu escolhido, certamente. 4 e 5, Galaxy Runner, número 7, doar a Sweet Carol, é perigoso e merece atenção. 4 e 5, diferença número 7. Oitavo páreo, 1.200 metros areia pela variante, para produtos de 3 anos até uma vitória no Rio ou em São Paulo. Eu gostei demais da última apresentação de Fantasy Twist, número 1, do estúdio Mendonça. Venceu com autoridade, tem condições de repetir a dose. Jason Speed, número 8, que já superou, inclusive, a Fantasy Twist em uma oportunidade, é seu principal rival. 1 e 8, cuidado com o Etrusco do Spa, número 4, e Joe Kido, número 5, alternativas para você que busca um rateio mais elevado. 1 e 8, diferenças 4 e 5. Para fechar a reunião, o nono páreo, 1.400 metros grama, um claiming da categoria K, para produtos de 4 anos e mais idade. Genu, número 8, pela última apresentação que fez, chegando perto de competidores mais qualificados do que ele vai enfrentar desta vez. É o nome do páreo, tende a ser o vencedor. Eu optei pela marcação de Ucayale, número 4, para segundo. Outro animal com condições de vitória, 8 e 4. Cuidado ainda com o Giovanni, número 2, que sabe muito mais do que vem mostrando. Possibilidades ainda eu vejo em Medjugorje, número 10, especialmente se ele conseguir folgar na frente. 8 e 4, diferenças 2 e 10. Neste momento, encerramos as marcações em vídeo para a reunião de domingo 23 de janeiro de 2022, no Hipódromo da Gávea, no Rio de Janeiro. Agradeço a você por ter acompanhado esse vídeo até aqui. Ao mesmo tempo, convido a seguir nos prestigiando no turfanline.com, turfanline.com.br e também nas nossas plataformas, facebook.com.br turfanline, youtube.com.br turfanline1, inscreva-se no nosso canal. É muito importante que você se inscreva no youtube.com.br turfanline1. Temos ainda instagram.com.br turfanline1 com atualizações constantes. A todos, muito obrigado, muito boa sorte e até a próxima!